Ser geraizeiro é a pessoa ter liberdade, né, porque os nossos antepassados eles tinham liberdade de criar o gado aonde queria, soltava o gado com liberdade. O geraizeiro ele convive com a natureza, convive com o cerrado, ele produz de forma sustentável, né, tudo ele respeita, ele depende do cerrado. A gente nasceu e criou aqui, mesmo que tem outros lugares que a gente pode mudar e tudo, mas a gente já acostumou no território da gente, né, que a gente planta uma coisinha, a gente cria uma galinha, a gente cria um porco, cria as criaçãozinhas, é pouca, mas, né, lutando a gente precisa. A gente já acostumou, dentro de pequeno, né, não tem como não criar, que a gente já acostumou, se a gente vender ou deixar acabar, aí eu acho que a gente doerça, a pessoa doerça. Música Música Nós começamos a tomar conhecimento dos nossos direitos e construir mais direitos, né, a gente passou a se organizar melhor, a se empoderar, né, junto com os movimentos sociais. Música Foi muitas manifestações, muita luta que as populações tradicionais, do qual a gente participou, a gente foi muito em Belo Horizonte, muito em audiência, a gente debatia essa lei, debatia com os deputados, para pressionar o governador para regularizar, fechamento de IBR, fizemos muita briga. Nós aprendemos que a forma que nós temos para quebrar os grandes empresários e grandes empreendedores aqui da região foi o coletivo, a união. A união fez a força e está fazendo a força e essa força nossa incomoda. Música 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 Está em andamento, mas não está concluído Para dizer assim, nós temos o título da propriedade Falta legitimar Falta legitimar